A Bíblia diz que Jesus escolheu exatamente 12 apóstolos. Embora ele fosse acompanhado por um grupo mais amplo de discípulos, ele escolheu exatamente 12 homens, nem mais e nem menos, para desempenharem um papel fundamental na proclamação do Evangelho. Esse fato faz com que muita gente fique curiosa sobre o porquê dele ter escolhido justamente 12 apóstolos. Não poderia ter sido 11? Ou 13? Por que 12? É justamente sobre a eleição dos 12 que iremos falar hoje. Mas antes de começarmos o vídeo, clique abaixo deste vídeo e se inscreva em nosso canal. Em primeiro lugar, evidentemente a escolha do número 12 dos apóstolos está relacionada à história de Israel no Antigo Testamento. O povo escolhido por Deus para receber sua revelação especial e servir como meio pelo qual o Messias haveria de vir ao mundo, tinha 12 patriarcas. Desses 12 patriarcas, surgiram 12 tribos. Assim, toda a nação estava formada e organizada sob essas 12 tribos. Em segundo lugar, ao escolher 12 apóstolos, Jesus estava pensando no Novo Israel. Assim como o Antigo Israel tinha 12 tribos e 12 patriarcas, o Novo Israel deveria ter 12 apóstolos. Mas diferentemente do Antigo Israel em que a relação especial de Deus estava restrita, o Novo Israel congrega pessoas de todas as nações. Por isso, a Nova Jerusalém é descrita como tendo 12 portas sobre as quais estão escrito o nome das 12 tribos de Israel. Por tudo isso, o número 12 aparece na Bíblia em íntima ligação com o povo de Deus, ou seja, é o número utilizado para frequentemente representar o povo escolhido do Senhor. Em terceiro lugar, finalmente no livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que realmente era importante que o grupo dos 12 estivesse completo. Judas Iscariotes havia traído o Senhor, e por isso naquela altura restavam apenas 11 apóstolos. Então a igreja se reuniu sobre a liderança dos apóstolos e fez uma eleição cuja escolha final foi de acordo com a vontade divina. Matias foi a pessoa escolhida para ocupar um lugar entre os 12 apóstolos. Mais tarde, Paulo de Tasso também foi escolhido e comissionado pelo próprio Cristo, ressurreto para ser um de seus apóstolos. Apesar de seu apostolado ser legítimo, ele não pertence ao grupo dos 12, ou seja, aquele grupo não foi ampliado para o grupo dos 13. Algumas pessoas também pensam que Matias foi uma escolha errada e que Paulo é quem realmente substituiu Judas Iscariote entre os 12 apóstolos. Porém, esse tipo de pensamento é errado e deve ser rejeitado. A escolha de Matias foi legítima, assim como também foi a escolha de Paulo. Em nenhum momento Paulo tentou ocupar esse lugar. Ao contrário, ele fala de si mesmo como um abortivo. Isso significa que ele não pertenceu aos 12, mas foi o último dos apóstolos um escolhido fora de tempo. A escolha dos 12 homens para atuar como apóstolo de Jesus foi um acontecimento central na carreira de Jesus. O termo apóstolo significa enviado. Os 12 foram designados para estar com Jesus e depois serem enviados a pregar, a curar e a apresentar Jesus ao mundo. Jesus passou muito tempo com os 12 preparando-os e instruindo-os para esse trabalho. Para muitos dele, o chamado para o apostolado marcou o terceiro passo significativo em seu relacionamento com Jesus. Em primeiro lugar, houve um período em que conheceram Jesus. Depois, passaram por um período de companhia constante. E agora, era a vez da escolha para serem emissários oficiais. Antes de Jesus escolher esses homens, ele passou a noite toda orando a Deus. A oração era fundamental na vida de Jesus. Ele orava a noite toda antes de tomar uma decisão importante como essa. Muitas vezes, Jesus nem tinha tempo para orar durante o dia. Então levantava-se bem cedo ou ficava acordado até tarde para poder orar. Se mesmo sendo filho de Deus, Jesus cria na importância da oração o bastante para perder uma noite de sono orando, a oração deve ser a prioridade máxima para nós. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho